A CIDADE NO BRASIL Há 4 A CIDADE NO BRASIL Enquanto a primeira coisa você vai atingir seu tempo ali Nossa que você quer! A CIDADE NO BRASIL A ESTEVES A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos! Nath não pode ser estrito também, porque senão não dá pra conectar. Agora, o tipo de nath aqui com a minha rede normalmente é aberta, só que ela estava estrita e eu não sabia. O tipo de nath aberto, ele conecta com todos os outros tipos de nath. Moderado e estrito também. Estrito com estrito não conecta, é complexo esse negócio. E aí é aquilo, pra resolver o problema de nath primeiro tem que ligar no provedor de internet e pedir pra eles abrirem as portas da rede. Então aí é bom falar com ela, fala pra ela ligar no provedor de internet lá. Quem é preso que fornece internet aí pra vocês aí. Aí fala que quer que o nath da rede fica aberto, porque o nath é estrito, tá atrapalhando muito pra jogar online. Quem tem nath aberto, acha até mais partida online, sabia disso? E não só de Naruto, é de qualquer outro jogo. Quem tem nath a rede também, não está tudo. Quem tem nath o outro jogo é? Quem tem nath. Quem tem desiclaste, tem que desiclaste a rede, né. Quem tem desiclaste, né? Quem tem nath. Quem tem desiclaste na doa. Quem tem desiclaste, né? a nossa tipo os cara tava tava não sei qual live que eu vi não sei só sei que era de naruto acho que na live do john lá aí pergunta teve um chegou lá no comentário falando assim vocês sabem qual que é o filme favorito chino a vida de inseto o teórico aparece cada uma cara é o vídeo só vendo e rachando os vídeos e aí e aí Ai, eu tenho que trocar, né? Toda semana. É, agora as aulas é só online, né? Cadê a Tayuya? Essa... Nossa, como assim, mano? É que o Flavido falou. Essa Gabriela tá jogando com o Shido. Nossa, Gabriela, cara. É... É Gabriel! A Gabriela perdeu, hein? Nossa, agora vou ficar chamando essa só de Gabriela agora.